Com esse preço não pode andar muito, né? Eu tô naquela do cinquentinho, eu vivo no cinquentinho. Eu põe cinquenta, eu vou lá põe minha cinquenta, que haja fatura de cartão, haja notinha de oncinha lá pra ficar pagando combustível. Tá caro, Loares, tá? Subiu, subiu. E eu tô aqui com o Márcio do Sindiposto, que vai falar pra gente sobre esse aumento. Tá normal esse aumento, Márcio. Não tem nada ali de abusivo, a gente não foi pego de surpresa. Infelizmente, esse aumento aí tá dentro do esperado, tá dentro do normal. Boa tarde, Cristal. Boa tarde a todos que nos ouvem, o Loares. Infelizmente, né? O preço, infelizmente, nós estamos aceitando dessa forma, que tá normal, né? Mas é uma situação que é muito ruim pra nós, donos de postos e empresários, sem falar pro consumidor, que é quem paga a conta no final. É uma situação muito constrangedora pra nós, porque a situação cada dia fica mais difícil. Nós temos postos com dificuldades financeiras, temos postos fechando as portas, né? Eu passei na porta de um ao vir pra cá, pra encontrar com vocês. Enfim, uma situação muito delicada, que é ruim pra todos, né? Márcio, vamos falar a verdade. Quem tá lá em casa agora, quem tá em casa e ouviu você falar isso, fez assim, ó, peraí, esse cara tá ficando doido, tá mentindo na televisão. Então, realmente, tem dono de posto em dificuldade? Tá ruim assim pra eles também? Com certeza, né? O consumidor, às vezes, não vê posto fechando, porque o posto tem uma estrutura física, que só pode ser posto de gasolina, ele não consegue ser outra atividade no local. Então, o que acontece muito é que sai um dono, que numa situação difícil, ou que vende pra sair, porque o negócio não tá muito bom, e vai e entra um novo proprietário. Isso acontece constantemente e aumentou muito desde o início da pandemia até hoje, né? Agora, claro, o posto de gasolina, como qualquer outro comércio, tem que ter lucro. Ele foi feito, né? Qualquer empreendedor, qualquer pessoa monta um negócio pra ter lucro. Mas com a situação atual, de aumentos constantes, precisando cada dia mais de mais dinheiro, mais capital de giro, isso tem colocado o empresário em dificuldade. Ele não ganha mais quando aumenta o preço, né? Pelo contrário, atualmente, as margens de lucro dos postos, tem diminuído percentualmente. Márcio, esse aumento que a gente tá vendo agora recente, que começou ali a ser percebido ontem, mais ou menos, ele já foi anunciado, ele tinha sido anunciado semana passada. Ou seja, por isso que eu falei que nós não fomos pegos de surpresa. Ele está simplesmente sendo repassado agora pro consumidor? Sim. A Petrobras anunciou na semana passada um aumento de 6,37% na gasolina e os postos ainda não haviam repassado. O que aconteceu? Além desse aumento da Petrobras, nós estamos tendo também aumento por parte das distribuidoras no etanol. E o etanol tem 20... A gasolina tem 27% de etanol. Isso faz também com que potencialize o aumento na gasolina. Então, nós estamos sofrendo aí. O ponto do posto tem comprado mais caro desde a semana passada e agora se viu obrigado a repassar pro consumidor. E nós podemos esperar mais aumento aí pelos próximos dias, vamos dizer assim, ou agora a gente vai respirar? É, eu não tenho como fazer a previsão do que vai acontecer daqui pra frente. A gente depende da cotação do dólar e também do preço do petróleo no mercado internacional. E isso aí é... Eu não tenho capacidade de prever o que vai acontecer aí com o mercado do dólar e do petróleo. Obrigado.